E aí esses tiros cara não adianta vai passar o jogo todo eu vou continuar vibrando olá 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 ele tá na treta ó ó vai morrer nossa esse aí nunca mais vai no banheiro fazer o doido na cabeça hein olha que tiro bonito uuuuh Brasil viu que tiro bonito já vai tomar tiro de novo levantou para morrer eu achei que eu era ruim de mira mas esse cara me superou e aí e aí